No vídeo de hoje nós faremos desafios estranhos na piscina! E o último a sair da piscina será o vencedor! Eu que vou ganhar! Não! Eu! 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 Mas que moleza pra mim? Pra quem não sabe, eu sou o filho do Aquaman. Então, minha rapaziada, é o seguinte. Eu tô aqui com o meu amigo Flamingo. Eu vou entrar com ele por precaução pra mim não afogar, né? Tá no raso, Kaique! É, agora que eu vi que eu tô no raso. Tô me sentindo um tubarão. E aí, gente? Como é que vai esse desafio aí? Fala pra mim. Eu tô achando que as meninas estão trapaceando. Porque os meninos já estão ali, ó, dentro da piscina. O desafio está em andamento. E as meninas até agora não colocaram o biquíni. O bom que você leve é que a boia da Liz me segura, ó. Meu Deus! Gente, olha só. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que vão ganhar esse desafio. Se são os meninos ou se serão as meninas. Prontinho, meninos! Estamos prontos pro desafio! Depois de mil anos, elas chegaram, Kaique. Acorda, até dormindo. Oi, gente, pera aí. O Kaique tava até dormindo. O Renan já tá ficando já desidratado. E vocês chegaram agora. A gente tava passando base, batendo o ombro, a sombra. Gente, elas passam maquiagem pra entrar na piscina. Você alergia a água, para com isso. O que é isso, Kaique? Você quer ligar comigo? Começou, começou, ó. Olha o desafio. Bom que a gente demorou, que agora eles ficam bem no chão. Nossa, o Deus! Pega no meu cinza aí pra você ver. Ó, vou falar uma coisa. Se vocês não pararem com essa briga, vocês vão ser desclassificados e as meninas vão ganhar. Eu não tenho dúvidas que eu vou ganhar esse desafio. Eu não vou sair daqui por nada, porque eu também amo piscina, né? Eu faço natação, então eu não consigo ficar na piscina por muito tempo. Eu tenho certeza que eu vou. Galera, tô achando que esse desafio agora tá tranquilo demais. Porque já tem uma hora que eles estão ali na piscina e eles estão fazendo nada. Como é que eles estão lá tranquilos? Já tem quase uma hora que eles estão ali. E aí, gente? Como é que tá? Vocês estão gostando do desafio? Eu tô apaixonado aqui. Tá apaixonado? Por quem? É a minha companheira. Ué, você arrumou até uma namorada aí? Deu tempo já? Ai, meu Deus, tá aqui comigo. Não é que se passa. Tá, agora eu tenho uma notícia pra vocês, ó. Esse desafio tá calmo demais. Nós vamos dar um jeito de agitar esse desafio. Já, já. Bom, gente. Como eu disse, esse desafio tá muito tranquilo. Então nós vamos pegar esses macarrões aqui, ó. Jogar lá na piscina. Fazer uma guerrinha de macarrão. Sofia! Macarrão, pai. Sim, sabe o que isso significa? Não, eu já sei. Guerrinha de macarrão. Guerra de macarrão! Nossa, que lapada! Nossa! Pega o Renan, Kaique. Pega o Renan, Kaique. Pega o Renan. O Renan arrumou um escudo. Pega o Renan, Sofia. Sofia, pega o Renan. Todo mundo tá pegando o Renan. Vai! Ele furou sua boia. Pega ele, Sofia. O Renan tá batendo em todo mundo. Ó, o Renan tá batendo nele mesmo. O que é isso, Renan? Chega! Chega! Quem der macarrão usado agora vai ser desclassificado. Isso foi muito legal. Vou arrumar mais uma surpresinha pra ele. Bom, galera. Eles fizeram agora a guerrinha de macarrão e foi muito legal. Agora vou ver com eles se alguém já quer desistir. E aí, alguém quer desistir depois da guerrinha de macarrão? Não! Quer desistir, Sofia? Eu acho que o Renan bateu nele mesmo. Quer desistir, Renan? Não, não. Quer desistir, Kaique? Não, não. É, eu acho que por enquanto ninguém vai desistir. Tá todo mundo ali com muita energia. Eu vou ter que preparar mais algum desafio pra ver se algum deles desiste. Ô, Kaique, por que é que desde o início do desafio você não larga esse Flamengo por nada? Mas eu tenho uma coisa a dizer. Hã? Ele me abandonou na guerra de espaguete. Sério? É, Kaique, realmente eu acho que o Flamengo te abandonou, viu? Tô achando que alguém no desafio tá sofrendo de amor. Ó, tá perdendo minha namorada! Que que é isso? Você para, Sofia! Vem cá, Flamengo, vem cá, vou salvar o Flamengo. Só tem doido nessa piscina. Voltou, Kaique? Ele tá carente. Gente. É interesseira. É o quê, Renan? É interesseira. Ô, Henan, onde você viu a sua cabeça? Eu não sei o que eu vou tirar ela. Me dá ela, me dá ela. Vocês dois vão ficar de castigo. Os dois vão ficar sem Flamengo. É mesmo. Pronto. Meu amor. Eu vou cuidar de você, Bebel. Gente, voltei. Ninguém tá feliz por isso, não? Não. Mas eu voltei com uma novidade. Novidade. Um desafio. Ó, todos com a mão na borda na piscina. Ô, Renan, tá demorando. Renan, você quer sair da piscina? Quer ser desclassificado? Não, você vai ficar na minha borda mesmo. Certo, aqui, ó. Você que tá na minha borda. Nós vamos fazer o seguinte. Você que tá na minha borda. Você que tá na minha borda. Você que tá na minha borda. Sabe aqui. Você que tá na minha borda. Gente, a borda não tem nome, não. A borda. Ela não tem nome, não. Veja bem. Olha só. Um do lado do outro. Vem pra cá, meninas. Maria, fica aqui do lado do Renan, porque senão os dois vão começar a brigar. Agora vocês vão ficar aí com a mão na borda. Quem tirar a mão? Cada participante vai ficar vigiando coleguinha. Coleguinha que tirar a mão da borda será desclassificado. Ele tá tirando. Agora vocês esperem aí que eu vou trazer uma super surpresa e vocês vão gostar muito. E se eu trocar a mão pelo pé? Tem algum problema? Tem. Tem problema. Tem que ser as mãos. Eu posso colocar esse pé fedor do lado de mim. E aí, galera? Alguém quer desistir? Não, pai. Esse desafio aqui tá muito fácil. Tá fácil, Sofia? Tirar a parte do Caíque que tá peidando na água ali. Tá peidando aí, Caíque? E roncando. E roncando. Ei, acorda aí, ó. Eu não tirou duas, não. Eu não tirei, não. Tirou uma só. Chama o bar. Tirou uma só. Quer o bar, Sofia? Chama o bar. Chama o bar aí, edição. E aí, acorda aí, ó. Bom, como vocês viram, realmente o Caíque não tirou as duas mãos. Então ele continua no desafio. Mas, ó, tá mole até agora. Porque eu trouxe uma surpresinha pra vocês. Ô, Renan. Volta aqui, Renan. Volta aqui. Tem que ser um do lado do outro. Vai ser desclassificado. Tem mais uma regra. Tem que continuar com a mão na borda. Não pode enfiar a cabeça debaixo da água. E tem que ser um do lado do outro. Renan, se sair, vai ser desclassificado. Aí, Mari. Ah, não pode enfiar a cabeça debaixo da água. Ah, não fiz nada. Não fiz nada. Não. Você não perde. Estourou no meu dedinho. Ó, quebrou o negócio. É o quê? Ai, ai. Ai, isso dói. Isso dói. Dois? Ai, isso dói. Ai, isso dói. Ai, isso dói. Ai, isso dói. Maria. Ai, isso dói. Isso dói. Isso dói. Ó, pode levantar. Você está perdendo. Ai, isso dói. Ai, isso dói muito. Ó, o Renan está atacando de mim. Gente, sobrou balão aqui. E a gente vai chamar meu pai. E quando ele vem, a gente vai chorar o balão nele. Pai, vem cá. Já sei. Alguém vai querer desistir do desafio? Não. Ninguém vai querer desistir? Ninguém. Não, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Vai desistir? Não. Vai desistir, Renan? Eu tenho um negócio pra te contar. Vai desistir, Maria? Não, vem cá. Eu tenho um negócio pra te contar. Tá. Sabe o que o pessoal tinha fez? É. Adivinha. Não, vai ver o Instagram de pessoal que fez. É o que? Vem cá. É. Vem cá. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó, ó. Ó, ó. Ó, vocês armaram pra mim. Ó, era uma embosigada. Aê, aê. É bom pra que vocês caíram. Não. Não. O que que é isso? O que que é isso? Eu tô fazendo desafio na piscina com os meninos e eles armaram uma emboscada pra mim e me molharam todinho com o balão d'água. Tá na casa toda? Tô. Tô todo molhado. Mas não tem problema não, gente, porque eu já tenho um novo desafio e com certeza dessa vez vai ser muito mais radical e alguém vai desistir. Bom, galera, como vocês viram, eles fizeram uma emboscada pra mim e me molharam todo com os balões que eu tinha jogado neles. Mas isso me deu uma ideia genial. Eu vou fazer alguns desafios mais hardcore, mas pra isso eu vou precisar de algum saco de gelo. Isso vai ser muito legal. Bom, galera, agora eu já vim aqui na rua pra poder comprar o gelo. Já tá aqui, ó, comprado. Agora eu quero ver se nenhum deles vai desistir desse desafio. Alguns centímetros depois. E aí, galera? E aí? Ó, deixa eu te falar um negócio. Sim. Já passaram as três horas. Certo. Só fez aqui desafiozinho, tá bom? Mas 30 faz demais. Tá, tá muito fácil. Depois que vocês fizeram aquela emboscada, eu tive uma grande ideia. Vou fazer um desafio super divertido com vocês. Mas pra isso, primeiro, vocês quatro vão ter que ficar lá, ó, naquela parte mais rasa da piscina. Pronto, pronto, pronto. Todos os participantes aí na parte mais rasa. E eu vou trazer uma surpresinha pra vocês. Quando eu colocar essa surpresinha aí na piscina... Não, por enquanto não é comida, Maria. É, se vocês gostarem de gelo, vocês podem comer. Gelo! Gelo, exatamente. É gelo, sim. E ele já tá aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar o saco de gelo, certo? E vocês vão ter que ficar aí na água gelada por 10 minutos. Se saírem daí antes dos 10 minutos, quem sair será desclassificado. Combinado? Aí! 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 Renan, vem pra cá! Renan, vem pra cá! Aí! Se você não tem mais desclassificado! Não, não sai! Aí! 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 Muito legal! Aí! Aí! Se você sair, você vai perder, Sofia. Se você sair... Acabem! Tá gelando. Ó! Tem mais gelo aqui pra vocês! Tem mais gelinho. Você gosta de gelo, Sofia? Eu gosto de gelo. É? Tá chupando gelo? Então vem cá você e a Maria. Vem cá! Vem cá, Maria. Aí, ó. Vem cá, Maria. Aí, ó. Toma gelo. Toma gelo vocês duas. Toma aí, Maria. Aí, ó. Tá muito gelado! Toma, Caíque. Come, Caíque. O que é isso que tá fazendo, Caíque? Come, come, pra não dar frio, Caíque. Come, sobra na salida. Eles tão comendo gelo, gente. Aham. Tem mais um saco de gelo aqui, ó. É certo isso, gente? Eu achei que eles iam desistir do desafio. Eles tão comendo gelo. Eu vou jogar mais gelo, a água vai ficar muito mais gelada. E com certeza agora, eles vão desistir. Tá, agora vocês vão ter que cada um ficar um minuto abraçado nesse saco de gelo. Cada um? Um minuto! Um minuto, todo mundo. Cinco. Seis. Sete. Gente, será que ela é a Frozen? Dois horas depois. Tem muito mais de um minuto que você tá segurando esse saco de gelo. Agora a gente vai me dar aqui, me dar aqui. Essa menina, não sei não, viu? Você nasceu no Polo Sul. Maria, vem cá, Maria. Um presentinho pra você. Você vai ter que ficar abraçada com esse saquinho de gelo por um minuto. Aê! Pronto. Agora é a vez do Renan. Ai, meu Deus do céu. Viu, Renan? Agora é a vez. Vem cá. Como é que ele tá abrindo o saco? Você vai ter que ficar a cabeça aqui dentro. Não! Ah! Não, não. Entra aqui, a cabeça aqui dentro. Aê, gente vai ficar uma hora aí. Não. Vem cá, Renan. Vem cá, Renan. Vem cá aí, que você, então. Só que você tá bem, Sofia? Ei. Tá bem? Eu acho que minha filha é um pinguim. Ó! Toma aí, já que você gosta de gelo. Toma! 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 Aí! Você gosta de gelo? Toma gelo! Toma gelo! Toma gelo! Toma gelo! Toma gelo! Toma gelo! Toma gelo, Maria! E aí, alguém vai querer desistir do desafio? Não! Quer desistir, Caicão? Não! Olha lá! Saiu! Saiu, saiu! Tá desclassificado! Ó, vocês viram que o Renan saiu da parte rasa da piscina e ele foi pra parte funda. Ele estaria desclassificado. Mas a produção acabou de me avisar que já passaram os 10 minutos que eles teriam que ficar aqui na parte rasa, galera. Agora todo mundo já pode sair da parte rasa! Aê! Já pode sair! Não! Nossa! Gente, inacreditável! Eu joguei 3 sacos de gelo, a água ficou gelada. Além deles não saírem, não desistirem do desafio, eles ainda comeram gelo. Mas eu já pensei numa grande estratégia. O Caí é apaixonado com a Bebel aqui. O nome dela é Bebel, gente. Beldade. Beldade cor de rosa. Eu vou usar esse flamingo que o Caí é apaixonado com ela. Vou jogar lá na piscina e quando ele vir, vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar junto com o flamingo. Galera, eu vou colocar simplesmente essa aranha aqui e o Caí morre de medo de aranha. Então eu vou lá, vou chamar ele, vou colocar esse flamingo na água e quando ele vir pra poder pegar o flamingo, eu vou jogar essa belezura aqui. Vamos lá, gente. A Bebel tá aqui, ó. Ô, Caíca! Caíca! Olha só quem tá de volta! A Bebel tá de volta! Pera aí que eu vou perguntar pra ela. Pera aí, pera aí que eu quero conversar com ela. Ô, Bebel, fala aqui no meu ouvido. Você quer voltar com quem? Com Caíca ou com o Renan? Com o ouvido! Não acredito. Gente, ela me falou uma coisa aqui super interessante. Se vocês querem saber o que ela falou, fiquem até o final do vídeo que eu vou contar pra vocês. Caíca, ela tá aqui. Meu amor, sai daqui. Renan, ela tá aqui de volta, Renan. Não, me dá! Ela tá aqui, Renan. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, ó, eu vou ter que atender o pedido da Bebel. Ela pediu pra ficar com o Caíca. Toma aqui, Caíca. Ó, o que a gente tá batendo na minha mulher? É agora, é agora. Caíca! Aí, aranha! Aranha, Caíca! Aranha, Caíca! Corre, Caíca! Aranha, Caíca! Aranha, tá atrás de você, Caíca! Tá atrás de você, Caíca! Tá atrás de você, Caíca! Aí, Caíca! Toma, Caíca! Aí, Caíca! Aí, Caíca! Corre, Caíca! Foi desclassificado! Foi desclassificado! Aqui, é de brincadeira! É de brinquedo, Caíca! Peraí! Não, não, não! Você foi desclassificado! Olha lá! Perdeu a Bebel, olha lá! A Maria pegou a Bebel! Vai, vai! Perdeu, foi na morena! Você também, Renan! Você perdeu a bebel! A cara das meninas! Bom, galera! Dessa vez, o meu plano deu certo! Eu joguei a aranha fake pra trollar os participantes e o Caíca caiu igualzinho o patinho! Olha lá onde é que ele tá, ó! Perdeu o desafio! Olha lá, a Sofia pegou a Bebel! Bom, gente, ó! O Renan, a Maria e a Sofia continuam no jogo! Eles estão ali, bem felizes, se divertindo! Mas eu já pensei aqui numa estratégia muito divertida, muito legal e eu vou trollar as meninas! Gente, eu já tô aqui na piscina faz 5 horas e eu tô com fome, sede e eu tô com vontade de fazer xixi! E eu não posso sair pra fazer xixi, meu Deus! O que que eu faço? Gente, eu não tô aguentando mais! Eu tô com muita fome e eu tô quase saindo! Diz de cima do desafio que eu tô com muita fome mesmo! Gente, eu já não tô aguentando mais! Eu tô querendo banheiro e eu acho que eu vou dar um peda aqui na piscina! Ah, não, Renan! O que? Não, Renan! Não, Renan! Calma, gente! A não ser que vocês queiram sair, né? Aí eu não preciso fazer isso! Como você pega? Não, e você tem que sair! Eu peguei eu! E o banheiro, né? Não, eu tô com a minha gata aqui, ó! No, no... Na piscina, no sol... Não fala isso, o Caíca vai ficar com muita raiva! Ah, pode ficar! Pode ficar! Agora eu tô aproveitando a minha preciosa! E ela é nossa! É minha, Flaminda! Agora eu vou fazer um desafio super divertido, muito legal! Olha só! Segundo o manual das meninas, elas amam chocolate! E o Renan é igual uma formiguinha pra comer doce! Então eu vou fazer o seguinte, ó! Eu vou pegar um chocolate, vou colocar como premiação! E quem atravessar a piscina primeiro ganha o chocolate! Mas o último será desclassificado! Sendo assim, vão restar apenas dois participantes! Então tá cada vez mais perto da gente conhecer quem será o grande campeão desse desafio! Vem comigo! Fala, galera! E aí, caralho! Eu trouxe uma grande surpresa pra vocês! Surpresa? Surpresa? Não, mas essa surpresa é muito agradável! É melhor que o gelo! Ah, não tem melhor que o gelo! É, não tem! Ah, não? Ah, não? Ah! Eu quero! Tem certeza? Viz, é bem melhor que o gelo! Tem certeza que o chocolate não é melhor que o gelo! Tem certeza que o gelo, sim! Ah, vocês querem, Viz? Eu quero! Só que pra isso, primeiro, primeiro, vocês vão ter que passar por um desafio! O desafio vai ser o seguinte, todos os três vão ter que partir de uma extremidade até a outra piscina! Quem chegar primeiro ganha o chocolate! Tudo bem! Mas calma! E quem chegar por último... Sem sair da piscina! Sem sair da piscina! E quem chegar por último será desclassificado! Gente, o prêmio eu vou colocar aqui nessa borda da piscina! E vocês terão que iniciar dali, ó, da parte rasa, Sofia! Tem que ser justo! Todo mundo no mesmo lugar! Entenderam bem a regra? Sim! Quem chegar lá primeiro ganha o chocolate! E quem perder? Desculpa! Você tá com dor na perna? Então você tá em desvantagem, Maria! E agora, Maria? O chocolate vai ser meu da Sofia! E se você perder? Você vai tentar? Você é guerreira! Você é comedora de gelo! Não! Você é neta da Elza! Você consegue, Maria? Para! Valendo em 3, 2, 1! Vai! Vai! Ó! Renan, você tá trapaceando, Renan! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Força, Sofia! A Sofia ganhou! Câibra, gente! Ajuda a Maria! A Maria deu câibra na perna lá, ó! Ajuda ela! Deixa ela! Deixa ela! E, Sofia! Ajuda a comer meu bumbinho! E, Sofia! Falou que a chocolate você ganha qualquer desafio, hein? Eu ganho! Eu ganho! Eu sou boa! Se falar que tem um chocolate... Não, assim que valeu, não! Se falar que tem um chocolate lá no Monte Everest, a Sofia ganha! Eu vou! Não! Tira a mão no meu bicho! Pode pegar, Maria! Pode pegar o chocolate! Pegou o chocolate, Maria? Pegou? Então agora? Sai da piscina que você... Maria! Desclassificada, Maria! Maria, o que você tem a dizer depois de ser desclassificada? Desculpa do Renan! Por quê? Porque ele me laçou naquele macarrão lá! Eu? Mentira! Eu não refrei! 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 Produção, chama o VAR! Vai! Vai! É, gente, realmente, depois da produção chamar o VAR, todos viram que o Renan laçou a Maria, né, Maria? É! O Renan cobro! Maria, mas olha só, você foi desclassificada lá da competição, mas eu vou fazer um combinado com você. A partir de agora, você vai ser minha cúmplice. Eu fiz isso, Maria! Pra gente... Você que viu, mas a gente trouxe o balde pra você nadar aqui, ó. Ah, agora quer ser seu amigo, Maria! Isso, Maria! Joga o balde nele, Maria! Nossa, que porrada! Maria, você jogou um balde na cabeça dele. É, Maria, infelizmente, o plano do Renan deu certo e ele acabou tirando você da competição. Mas não tem problema. Agora você vai ser minha cúmplice e a gente precisa bolar um plano, a gente precisa bolar uma estratégia pra poder trollar os competidores, que eles estão lá bem se divertindo, bem brincando. Ah, tive uma ideia. Qual ideia, Maria? Eu vou dar um copão d'água pro Renan, que ele vai aceitar, né? Gente! E aí ele vai sair do desafio e a minha amiga vai ganhar! Perfeito, Maria! Maria, já perfeito, perfeito! Só que a gente precisa pegar um copo, um duplo, um super copo, um balde, um balde d'água pra ele ficar com muita vontade de ir pro banheiro e aí a Sofia vai ganhar. Vamos lá! Let's go! Gente, eu tô aqui com um copão d'água, uma garrafa. Tá cheio d'água, olha só, gente! Muita água! Vamos lá! E eu vou ter que beber tudo, com certeza! Será que vai dar certo esse plano, Maria? Vamos lá, vamos lá, acho que vai dar certo. Renan! Oi! Sofia, tem alguém com sede? Eu tô! Eu tô com sede! Vem cá! Vem cá, deixa o Renan beber água, porque ele fez muito esforço! É, eu mereço, né? Eu... Ué, vocês fizeram as pazes, Renan? Hã? Fez as pazes com ele, Maria? Uhum! Ah, é? Eu vou ficar longe nesse copo e ele vai ver que ele... Como é que é, Sofia? Ficar longe de quem? Eu vou ficar longe do Renan, porque ele pegou a minha água! E aí, a água tá geladinha? Tá. Ah... Tá? Tá bem geladinha? Tudo, Renan! Então bebe tudo, Renan! Fala pra Sofia qual é o nosso plano! Ó, gente, só lembrando que as meninas estão usando essa estratégia, porque o Renan fez uma coisa que não vale, não pode! É contra a regra! Ele pegou o macarrão e laçou a Sofia! Aliás, ele laçou a Maria E impediu dela competir Então a competição tem que ser limpa E a Maria só tá dando a ele uma água mesmo Só pra matar a sede dele Então não tem problema nenhum, né? Nossa, Renan, o que que é isso? O que? Nossa, que nojo Credo, nossa, parece uma trombeta Tá doido? Gente, vocês fazem isso também? Deus me livre Gente, você tá peidando Nossa, que nojo Credo, Renan Nossa, Sofinha, ele deu um pum ali, Sofinha Corre, nada pra longe Meu Deus Se ela sair, ela perde Sofinha, se você sair, você perde Hã? Sério? Não, mas eu não vou perder, né? Não, se sair da piscina, você vai perder Claro, obviamente Gente, bebeu toda a água, gente Maria, eu acho que o plano vai dar certo É, gente, eu acho que o plano da Maria começou a dar certo Eu acho que é só esperar alguns minutinhos Que o Renan não vai suportar E vai perder o desafio É Maria estranho? O Renan tá muito resistente Até agora ele não sai da piscina Acho que tem resistência na bexiga Ele tá com a metade Ele tá com a metade Do corpo pra fora E a metade dentro da Olha lá, o que que é aquilo? O que que é isso aí, Renan? O que que é isso, Renan? Eu perdi Você tá com a metade do corpo pra fora da piscina E a metade dentro? É Pode isso, produção? Não, não, não Bom, enquanto o Renan tá aí Decidindo se ele vai continuar na água Se ele vai ficar fora Eu já sei o que eu vou fazer Vem cá, Maria A gente vai deitar bem aqui, ó Nesse cantinho aqui, ó Ai Bem aqui, tranquilo Esperando o Renan desistir Ai, tá doendo Ai Nossa, meu pescoço tá até doendo Ai Pepe, já passaram umas três horas e nada do Renan sair? Mentira O Renan tá saindo Peraí, 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 peraí Eu vi Eu vi Opa Eu vi Você saiu Você saiu Você saiu Você saiu Saiu ou não saiu, Maria? Saiu 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 Aê, Renan O Renan perdeu E a Sofia é a grande campeã Vencedora 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 Gente, já que eu venci o desafio Eu mereço que você se inscreve no canal e deixe um like Afinal, esse é o melhor prêmio Até o próximo vídeo Tchau Amo vocês